Música Então, esse cristãozinho aqui, ó, ele vai ficar colorido naturalmente, essa radiabilidade ambiental que vai na natureza. Mas eu preciso da matéria polimental, eu tenho um processo de aceleramento irradiando essa gente. De uma aplicação. De uma aplicação. Então, assim, se naturalmente vai demorar um ano, dois anos para chegar em uma tonalidade, com uma cor que eu queira, eu aplico uma energia, eu aplico uma determinada dose e faço essa coloração. Né? Aqui, ó. Essa taça não foi irradiada, então ela está bem cristal, está bem branquinha. Essa recebeu uma dose de 3 kg e essa recebeu uma dose de 5. Então a gente consegue ver a diferença de tonalidade que a gente dá aplicando essa radiação. Eu acho interessante que a gente vai descobrindo muitas coisas que a gente imagina. Por exemplo, a gente não quer uma coisa perigosa para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas que na verdade isso aí tem as tecnologias que elas vêm para melhorar a saúde, melhorar em vários campos, então eu acho que eu acredito que faltem mais informação da sociedade para poder encarar isso mais naturalmente. E a cadeia de medicina nuclear são produtos que são produzidos pelo BIM, que é a de São Paulo, que é um dos institutos da CNM, e distribuídos para todo o Brasil, que são produtos para não só o tratamento de tumores, mas também o diagnóstico de várias anomalias nucleares. São produtos radioativos que são injetados no paciente e depois é feito um exame detalhado por uma imagem. O bom é que a qualidade do resultado do exame é excelente, melhor que os outros processos, porque dá uma definição do que está acontecendo. Para você ter uma ideia, se o tumor for o tamanho da cabeça no alfinete, dentro do cérebro a gente pode detectar, saber onde ele está, qual é o tamanho da textura, para depois fazer o tratamento. E tem outros produtos também que é para cura, tipo tumores cancerígenos, tanto como doenças de mama, de útero, de estômago, de próstata, que também são produzidos e distribuídos para vários hospitais do Brasil.